Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice, no mini dólar. Estou de improviso aqui, para a gente cumprir aqui nossa rotina de todos os dias fazer o vídeo para vocês, estudo. Estou aqui em uma mentoria presencial, uma galera aqui em São Paulo. É uma mentoria bem legal aí, que a gente passa essa noção de como fazer o dinheiro com mais precisão e fazendo a grana com mais rapidez. Você precisa de rapidez, você precisa de mais conhecimento, você precisa de mais informação, você precisa de mais estratégias, estratégias melhores. Então, quem precisa, corre atrás e a gente se reúne aí para tentar acelerar o processo dessas pessoas. Quem está chegando agora no YouTube, peço que inscreva-se no canal aí, pegue o material gratuito, tem o material top gratuito para você conseguir estudar e se virando aí. Está bem top, selecionado. A gente insiste às vezes para o cara assistir esses vídeos aí ou pegar esse material, porque você vai pegar muito detalhe ali que vai ajudar você a conseguir fazer seu dinheiro, começar a se controlar e fazer do mercado uma fonte de renda para você. Seja renda extra, que vocês querem uma renda extra, mas isso aqui é transformador, tá pessoal? O mercado do jeito que a gente faz, do jeito que a gente faz aí todos os dias é transformador, só que tem um passo aí, né? Passo a passo para você conseguir chegar até onde você quer. Eu sei que todo mundo quer viver de mercado, viver rápido de mercado. Desculpa o barulho aí, tá pessoal? Tem uma avenida aqui. Então, passa bastante carro, estou em São Paulo, né? Então, São Paulo não tem jeito. Então, se vocês quiserem acelerar esse processo, dá para acelerar, mas vai com calma no começo e tal, para vocês verem uma renda extra, se aprofundarem, entenderem mais o mercado. E quando vocês entenderem bem esse mercado, aí você vai viver realmente do gostoso que é o mercado. E não viver aquela angústia de estar assustado porque o mercado está tomando teu dinheiro e tudo mais, né? Sem você estar compreendendo o que está acontecendo. A gente opera bem tranquilo no mercado todos os dias, opera de forma mais fácil, mais simplificada. Lógico, simplificado, mas extremamente técnico. Não é simples que qualquer um faz. O simples que você escuta por aí é muito simples. É simples, é simples de executar, é simples de usar a plataforma, é simples de fazer tudo. De acesso, então, nem se fala. Qualquer pessoa hoje chega, clica lá, www.novafutura.com.br Abre a conta, no mesmo dia, no outro dia já está colocando dinheiro e já está operando. Já contrata a plataforma, é fácil, é simples de acesso. Só que o problema é que quando você vai, você não entende nada, é muito arriscado você perder teu dinheiro. E se te fazer falta, pior ainda. Então, a gente fala, alerta, conversa sempre para poder botar vocês numa linha de raciocínio mais inteligente em relação ao mercado. Fazer vocês transformarem o mercado numa fonte útil ali para vocês, ali, de receita, tá? Aí você vai começar a fazer dinheiro, fazer receita, fazer grana do mercado mais eficiência, com mais inteligência, tá? Sem fazer besteira. Um exemplo que eu falo para vocês é o seguinte. Se você botar, analisar, um cara que tem 10 mil reais e coloca numa poupança, em um ano, em um ano, se você deixar um ano, você vai ganhar lá 100 reais, 103 reais e 50, em um ano, mais ou menos. Então, aí você vê o cara no mercado financeiro, na bolsa aqui, colocando, às vezes, 100 reais, 200 reais na corretora, e qualquer esticadinha ali está dando 50 reais e ele não aceita. Só que ele aceita. Qual que é a outra fonte que você tem? Qual que é a outra maneira de você fazer render? Banco. No banco, se você tiver 10 mil e um ano, te rende 100. No mercado aqui, em segundos, você ganha 50 e você não aceita. Só que se quando você aceita, você entra de novo e perde tudo. Então, falta um pouco de coerência, falta um pouco de entendimento. A gente tem que travar, segurar um pouco a galera aí. Para quê? Para a galera dar tempo dela aprender, entender como faz para tirar esse dinheiro todo. Mas tem que fazer com consciência, com tranquilidade, senão fica ruim, tá, pessoal? Bota a mão na consciência, começa a estudar, entra no EAD, EAD é www.shaketradesoficial.com.br ou entra lá no Instagram, arroba shaketraderpro. E aí você fala com a gente, tem o link na bio ali, tem o converso direto com os atendentes ali, que vamos te ajudar. Vamos avaliar aí como foi a sexta-feira. A gente fez uma compra, tá? A gente fez uma compra logo aqui, para pegar o rompimento, para ele vir buscar um alvo parcial aqui. E a partir desse ponto aqui, exatamente a partir desse ponto, a gente tinha vendas, tá? Até questionaram assim comigo, assim, que se... Ah, foi vendendo assim que eu perdi não sei quantos mil na sala. Aí eu falei, pois é, mas é vendendo aqui que eu fico rico. É vendendo aqui, aceitando esse topinho aqui que eu fico rico. Aqui eu já boto um parcial e eu deixo o preço vir buscar esse ponto aqui, ó. Aqui embaixo. Como assim aqui embaixo? É porque o preço não veio aqui, pessoal, na sexta-feira. Mas todos os alunos que estavam na sala e seguiram comigo, teve o Tricicauper que fez 42 mil, tá lá no arroba shaketraderpro, análise de performance. Na nossa continha a gente fez 21 mil nessa queda. Teve um monte de gente que fez 8 mil, 10 mil, 20 mil, teve um monte, tá? Um monte, assim que eu falo, um monte, mas não passa de 200, tá, pessoal? Mas tem muita gente já fazendo dinheiro nesse mercado com a gente ali na sala. E tem a galera que tá aprendendo, que tá começando a se soltar, e começando a fazer seus 10 então, 660 então, seus 400. Vai devagar no começo. Dá tempo de se aprender pra você pegar isso aí e não ficar com as bobeiras que os outros sabem ou que falam. Pega o negócio do jeito que tem que fazer, do jeito que tem que ser, você ganha dinheiro sempre. Então é o seguinte, o mercado só caiu, a gente vendeu, e aí a hora que ele voltou, se voltasse desse ponto, era stop, acabou o dia. Tá? Por quê? Porque a gente tava esperando uma queda forte. O que a gente tem pra segunda-feira? A gente tem a seguinte situação aqui, pessoal. O mercado pode trabalhar mais um pouco aqui em cima, né? Dá mais uma puxadinha de alta. Tá? Se ele abrir aqui, ó, pode dar mais uma puxadinha de alta. Se ele não conseguir romper esse ponto aqui, a gente já tem uma queda aqui. Tá? Ele pode tentar voltar um pouco e cair. E cair, e cair e ir embora. Tá? E a gente vem embora com o preço aqui. Tá? Só, talvez, ele nem volta mais testar aqui, mas a gente tem aqui uma região que ele pode vir testar. Então, mais ou menos, a gente tem isso aqui. Ah, mas e se ele voltar? Bom, se ele voltar, ele pode trabalhar aqui, ó. Ele pode trabalhar aqui, né? Trabalhar aqui, rompendo aqui, né? Trabalhando aqui e voltar aqui. Pode acontecer também. Ah, voltar no pullback nessa região aqui. Tá? Alguma coisa nesse sentido. E se ele trabalhar em uma amplitude maior, ele pode sim trabalhar aqui. Levantar aqui, né? Ficar entre esse ponto. Como eu trabalho em cima de probabilidades, eu tenho a minha opinião. Só que eu nunca dou a minha opinião. Só que eu trabalho em cima das probabilidades aqui e das possibilidades. Então, a gente sabe que o preço, ele pode testar assim aqui pra cima e voltar nessa região aqui. E ficar oscilando nessa região. Se ele sair aqui, ele pode até vir nesse fundo e voltar novamente. Tá? Então, a gente tem essa região pra estar trabalhando aqui. Tá? A gente vai seguindo junto. Mais ou menos, presta atenção nessas situações. Você tem um rompimento de alta aqui, com uma parcial aqui. Ele pode voltar tudo nesse ponto. Ou você tem uma queda, né? Você tem uma queda e você continua a tendência de baixa com ele aqui. Se ele romper tendências aqui, ó. Você tem uma continuidade com o preço. Vamos dar uma olhada no dólar. Pra ver como que foi bonito esse dólar. Esse dólar foi bonito, hein? Esse dólar a gente pegou uma venda maravilhosa. Pegamos uma venda maravilhosa. E depois a gente pegou a compra aqui, né? Ele pegou, deu uma vendinha. Depois a gente pegou uma compra aqui. Fez o parcial. E aí veio essa compra maravilhosa aqui, ó. Comprou. Protegeu. E aí eu segurei o pessoal fazer um trade até aqui. Ou ele poderia seguir com o preço. Tá? Como assim? A gente fez um trade curtinho aqui, um scalp. Bem nessa região aqui, ó. Fez o scalp pra bater a meta da continha. Depois eu falei pro pessoal. Pode ficar segurando, pessoal. Ele vai testar um pouquinho aqui, ó. Pode ficar segurando. Aqui é um alvo. Mas se você quiser deixar o dia inteiro rolar, a gente tem alvos ali em cima. E foi lá. Fica demorado. Não é um trade rápido. É um trade bem demorado. É um trade que a gente iniciou aí, ó. É um trade que levou bastante tempo. O dia inteiro, tá? E aí numa sexta-feira você quer sair, você quer fazer alguma coisa, tal. Você vai ficar o dia inteiro. Então você tem que estabelecer alguma coisa. Alguma meta. Ou deixar lá a proteção e deixar o preço andar. Até te tirar. E pra segunda-feira aí? O que que a gente tem? Bom, aqui é o seguinte, pessoal. Podemos ter um preço trabalhando aqui, vindo buscar essa região aqui, ó. Tá vindo buscar essa região aqui, tá? Trabalhando essa região, ele pode voltar tudo aqui, cair aqui tudo, né? Voltar aqui, tá? Trabalhar aqui de novo. E voltar buscando esse ponto aqui, ó. Posso ter esse ponto, essa situação. Eu posso ter o preço também trabalhando aqui, voltando aqui, voltando aqui, testando de novo, voltando, testando de novo, voltando aqui. E aí depois dando um rompimento forte. Já pegando rompimento forte aqui. E vindo até esse meio. Se ele romper esse fundo aqui, rompeu esse fundo aqui, a gente dá mais uma testada nesse ponto. Rompeu esse ponto. Alvinho aqui. E a gente aguarda se ele vai repicar, ou se ele vai continuar a tendência. Tá? A partir desses pontos aqui. Só nessas linhas que eu tô aqui. Tá bom? Pessoal, é isso aí. Tamo junto. Espero que deu pra entender um pouquinho. Pegue essas dicasinhas, vão pra cima, vão pra frente. Uma excelente semana pra todos. E ó, segunda-feira o EAD, a gente vai estar junto aí ao vivo, ali operando junto com a galera e tal. Vocês vão participar junto com a gente. Um abraço pra todo mundo. Tamo junto e até a próxima. Valeu, pessoal.